O Imbra é uma liceu de sonho e tradição O lente é uma canção e a lua a faculdade O livro é uma mulher, só passa quem souber E aprende-se a dizer saudade O Imbra do Choupal ainda é escapital Do amor em Portugal, ainda O Imbra onde uma vez, com lágrimas se fez A história desse mês tão linda O Imbra das canções tão meiga Que nos pôs os nossos corações a nu O Imbra dos doutores, para nós os teus cantores A fonte dos amores és tu O Imbra dos doutores, para nós os teus cantores O Imbra do Choupal ainda é escapital Do amor em Portugal, ainda O Imbra onde uma vez, com lágrimas se fez A história desse mês tão linda O Imbra das canções tão meiga que nos pôs Os nossos corações a nu O Imbra dos doutores, para nós os teus cantores A fonte dos amores és tu O Imbra dos doutores, para nós os teus cantores O Imbra dos doutores, para nós os teus tantores Obrigado.